Hoje viajaremos na linha 13 Jade da CPTM da Estação Aeroporto Guarulhos, até a Estação Luz, obedecendo parada nas estações Guarulhos-Secap e Brás. Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Boa viagem! Paraουagem! Boa Folha! Rio and Granada! 開始 sét well! Que vem aqui Yani obrigada Para a corpornada Vamos lá. 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 Vamos lá.